Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edileuza Barbosa do canal Adoro Plantar e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma colheita de pitaia que eu vou fazer aqui no meu quintal. Aqui são minhas pitaia, que fica aqui em cima do muro e a pitaia que eu vou estar colhendo hoje, essa aqui amarela. Esse ano ela produziu quatro pitaias amarelas. Ano passado eu fiz uma colheita de uma pitaia só, que produziu pela primeira vez, já tem até o vídeo aí no canal. Hoje eu vou estar colhendo essa segunda pitaia. Ela não cresce muito pessoal, ela fica assim pequena, mas é muito doce, muito boa de cultivar essa pitaia. Também vou estar colhendo aqui nesse mesmo pé uma pitaia vermelha. Ó, tá lá. Tem mais pitaia mais para frente lá para colher. Eu acho que é a última colheita dessa temporada, né? Hoje é dia 11 de maio. Vai ser a última colheita depois, só final do ano novamente. gente. Olha só, ali ainda tem uma verde, né? Que deve levar um tempinho para amadurecer. Ó, ali tem outra. Outra amarela. Só que tá bem verde ainda, né? Muito legal. Elas demoram bastante para amadurecer. Vai demorar um pouquinho. Olha aí, pessoal. Estou aqui com a minha colheita pequenininha, né? Que eu fiz hoje, dia 11 de março. Colhi três pitais de polpa roxa e uma pitaia amarela. Mas deixei lá no pé mais ou menos umas quatro pitais de polpa roxa, ainda que tá bem passadas, né? Bicada lá pelos passarinhos, então ficou. Esses aqui também, ó, quase passou do ponto. Eu tava até secando. Aí colhi essas três pitais aqui hoje, que eu vou fazer uma receita deliciosa e vou mostrar... E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.